Era o doutor Baligídio, né, o governador, ele tem esse sítio lá em Sorocaba, e eu acabei indo lá pro sítio, eu fiquei dois dias lá, porque não podia vir pra cidade, então os caras me matavam, no meu prédio que eu tinha um apartamento, quando eu vim no Guarani comprei casa no bairro do Limão, depois comprei o apartamento lá na rua São Jorge, que era muito mais perto pra mim treinar, porque ficava muito distante do bairro do Limão pra vir treinar, com essa marginal, cheio de carro, e meu prédio ficou lá, dois dias com 30, 40 policiais lá, guardando o prédio lá, que morava o Palinha também lá, morava o Palinha, morava o outro jogador, parece, os outros que moravam lá, e ali tava entupido de polícia, eles queriam subir, me abraçar, me pegar, e não estava lá, aí ia quebrar meu apartamento todo, não tinha como, né.